Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a Nay, com a Nayane Pereira Frota, ela que é cabeleireira, maquiadora e design de sobrancelha, nós viemos bater um papo com ela, o Nay, conta aí pra mim, você é Cuiabana? Sou Cuiabana. De Chapecruz? Não, é rachada. E você, há quanto tempo você trabalha com o salão? Porque você é formada em administração de empresas. Isso, no salão profissionalmente eu trabalho há 5 anos. Antes você só brincava? É, porque eu, tipo, a gente aqui em casa, minha irmã é cabeleireira, então eu sempre mexi, aprendi a mexer, então eu fazia uma na outra, e assim foi, uma vizinha que vinha, a escola é meu cabeleireiro, aí profissionalmente eu comecei a 5 anos. Você fez curso, fui me aperfeiçoar. Você falou pra mim que parece que você adoeceu. Isso, eu tive uns problemas de saúde, então precisava ocupar minha cabeça, então foi onde eu procurei cursos noturnos, eu trabalhava durante o dia na loja do meu pai, e fazia curso à noite. Você tinha uma loja de peças? Materiais de construção. Ah, materiais de construção. Bem diferente. E aí você deixou de trabalhar lá? Isso, aí o que aconteceu? Depois que eu comecei nos cursos, eu comecei a atender em casa, fundo de quintal, até arrumar um bocantinho, um espacinho. Aí eu ficava durante o dia na loja do meu pai, e atendia aqui no salão à noite, final de semana, pegava um peito puxado. Mas aí depois meu pai acabou que encerra a atividade da loja, e hoje eu tô exclusivamente aqui. É, mas você tá acostumado com o puxado, porque pelo que você me falou, né, a gente conversou antes, desde as seis horas da manhã você tá... Minha hora, eu tô nativa. Até meia-noite. Vamos embora. Se pintar uma pessoa, é tudo marcado horário, né? Principalmente com horário de entrada. Porque você trabalha só você e a Kaka, que é a Anacari, sua irmã, né? Então você me falou que ela te auxilia. Quer dizer, a gente se conhece há menos, mais ou menos, um ano e já corta meu cabelo, né? Então a gente ficou sabendo como que foi sua trajetória, né? Que é interessante, porque uma pessoa que não tinha nada a ver com beleza, né? Mas você era uma pessoa, assim, curiosa antes de fazer o curso. Sempre, sempre gostei. Vinha a vizinha que falava, corta meu cabelo, tem como se cortar meu cabelo? Corto? Nem sabia. Mas nunca tive medo, eu não tenho medo de tentar, de experimentar o novo, então... Que você fez o curso, tem quase ou menos quanto tempo? Desde que eu comecei a fazer os cursos, tenho seis anos, mais ou menos. Aí que eu comecei a atuar profissionalmente, tem a faixa de cinco. E o seu salão hoje aqui, que é o bairro... Carumbé. Carumbé, é quanto tempo, mais ou menos? Sempre foi aqui, é dentro da minha casa mesmo, o meu espacinho, o que eu tinha ali. Essa é a faixa de cinco anos. Cinco anos. Isso. É, você gostaria de deixar o endereço aqui, seu telefone... Fácil, gente. Eu vou até explicar que é mais fácil. Aqui eu fico na rotatória do Mercado Comper de Jardim Itália. Bem na rotatória tem um açougue na esquina, um sobrado branco. Entrando na rodulada pra mega casa. Na rotatória você já enxerga. Já tem a placa, né? A Nike, a cabeleireira. Tem a placa de fora, né? A infrota tem identificado bonitinho. Telefone 99216-2935. 99216-2935. E é só com horário marcado? Somente. Que você trabalha. É só você e a Anacara. Isso. E nas olhinhas vagas eu vou resolver as mil pendências que tem, né? De casa. E você, pelo que eu sei, você atende, como diz aqui, de mamando a caducando, né? Inclusive homens, né? Que você falou pra mim. Eu tenho a parte de barbearia, né? Eu fiz o curso e atendo o corte masculino aqui também. Embora não seja muito divulgado, né? É, eu não divulgo muito porque tem homem que não gosta muito de estar no mesmo ambiente que mulher. Até porque conversa é diferente, né? Então, aí eu não divulgo essa parte, essa parte de corte masculino muito. Mas a parte feminina mesmo. Então, Anai, obrigada. Desculpa de te tirar ali do salão que você estava atendendo, né? Mas, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Sempre conversar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.